Bom dia, doutora. Aqui é o meu laboratório de metafísica. Eu tenho mais de mil artefatos que não são desse planeta, porque a energia do contato eu me comunico com o gigante através de simbologia, certo? Por exemplo, doutora, eu acho isso aqui, esse é do reino da sereia. Descobri que aqui embaixo tem um outro mar e existem de quatro a seis países que vivem de maneira pacífica. A maneira deles evoluir espiritualmente mais do que nós. Aí, doutora, surgiu a minha dinâmica para o encalhamento do Titanic, usando a física quântica, a física nuclear, doutora, e a parte espiritual vem primeiro também, obedecendo as leis de Deus. Eu tenho trabalhado muito para esse grande evento que a humanidade não será mais a mesma. Eu vou ter um destaque aí. e eu não quero ficar famoso nem nada disso, mas se for para o bem de todos, de todos, né? E pitino, depois do encalhamento do Titanic, o mundo não será mais o mesmo. Aqui é uma espécie de contato. Isso aqui, doutora, mostra a senhora. é o rei do gigante, ó. Simplesmente eu vou andando no mar e essas coisas aparecem nas minhas pernas, doutora. Eu interajo com eles, são meus amigos. Eles têm de 60 metros de altura e de 300 metros de altura. E eles já estão trabalhando no desencalhamento do Titanic, que pode ser a qualquer momento. A teoria, doutora, aqui é um gigante maior de 300 metros e um gigantezinho menor de 60 metros de altura. Essa aqui, doutora, é a rainha do país das sereias. Ela encalhou na beira do mar, doutora. Sempre quando ela aparece, ela traz muito presente para nós. Faz parte da criação de Deus. É tanto presente, doutora. Eu quero que a senhora veja. Então, a teoria seria mais ou menos assim, ó. A gente vai na embarcação ou no carro. O que ficou para trás representa o passado. O que a senhora vai vendo paralela à embarcação, o lado esquerdo e direito, a fauna, a flora. Você vai desfrutando ali que é o presente. E o futuro vai surgir na curva do rio. Isso significa, doutora, que se você sobrevoar essa área, você vai ver os três tempos coexistindo. Então, a gente vai ter que voltar ao passado. Vamos ter que voltar ao passado antes do pessoal ter entrado no Titanic. Ainda não tinha ninguém dentro do Titanic. E teletransportar do passado esse gigante. Isso aí, primeiramente, Deus, quem vai fazer são as seis raças evoluído. Para eles, isso aí é fichinha, doutora. Nas portas do grande evento, eu lhe comunicarei e eu irei contratar a senhora como a médica da comunidade que vai usufruir do turismo. Paraipaba vai ser tanta gente que não vai ter gente onde morar mais. Bom dia, doutora. Esse é o projeto no momento, doutora. E aí o que eu vou fazer que vai ser